Que saudade da cooperação O rei dos brega-chats chegou, bebê! Eu te falei que é três diferentes, campeão! Eu tô cansado dessa ideia de ficar dentro de casa Tem vez comigo e a hora não passa Tenho certeza que vocês também não tão mais bagunçando A novinha tá, a loirinha tá, a morelinha tá, a ruvinha tá, super mais vinha tá E eu também tô com saudade da cooperação Chama, meu DJ! Chama, chama, chama! E gente grave no paredão E de vovô até o chão E de ficar muito loucão Tô cansado dessa ideia de ficar dentro de casa Tem vez comigo e a hora não passa E me certeza que vocês também não tão mais aguentando E a novinha tá, a loirinha tá, a morelinha tá, a ruvinha tá, o peivazinho tá E eu também tô Tô com saudade da gromeração E eu também tô com saudade da cooperação E de vovô até o chão E de ficar muito loucão E o nome dele é de gemas na mão Puxa, meu DJ! Doirinha, bumbum Mólininha, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum O rei do brega-chote chegou, bebê Calma, o rei do brega-chote Puxa, meu DJ, meu caralho Eu te falei que ia ser diferente, não fia? Se as menina tá solteira, dançando a noite inteira Desce até o chão, mexendo com o bumbum E com o rabetão, fica aqui com o rabetão É dois pra lá, é dois pra cá Pode convocar, chama logo as amiguinhas Que o bicho vai pegar Chama a loirinha morena Que a festa vai começar Loirinha bumbum Moirinha bumbum Olha que vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Loirinha bumbum Moirinha bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Joga pra cima, meu DJ, macarrão Essas menina tá solteira, dançando a noite inteira Desce até o chão, mexendo com o bumbum Desce até o chão, mexendo com o bumbum Fica aqui com o rabetão Fica aqui com o rabetão É dois pra lá, é dois pra cá Pode convocar, chama logo as amiguinhas Que o bicho vai pegar Chama a loirinha e a morena Porque a festa vai começar Loirinha bumbum Moreninha bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Loirinha bumbum Moreninha bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem em mim, bumbum Vem, vem de 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 mim, bumbum Vem no chat com nós O rei do brega chat vai passar nos seus sonhos, nofinha Sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patro do puteiro Alô, Davi, só pegar! Calma, o rei do brega chat Mais uma vez Vou te levar pra casa Vou dar o que tu quer Eu vou te pegar menina Vai ser minha mulher Eu sou o raparigueiro Oi papai que o ensinou Ele é o chefe, o patro do puteiro Aprendeu com meu avô Eu vou fazer gostoso Do jeito que ninguém faz Eu vou falar pra tu Sou mais raparigueiro que meu pai Eu sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patro do puteiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patro do puteiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai Vou te levar pra casa Eu vou dar o que tu quer Eu vou te pegar menina Vai ser minha mulher Eu sou raparigueiro Foi papai que o ensinou Ele é o chefe, o patro do puteiro Aprendeu com meu avô Eu vou fazer gostoso Do jeito que ninguém faz Eu vou falar pra tu Sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patro do puteiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patro do puteiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai Eu sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patrão e o futeiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai O rei do bregachote, também fala de amor O piano mais apaixonado que você vai ver hoje Puxa, Caleb Mas esse coração que só leva porrada Será que um dia vai virar esse jogo? Ele vai se acostumar a viver sem teu amor Quando a solidão chegar, vai lembrar o quanto amor Em vez de bater, só toma na cara Eu fico apaixonado e bebo feito louco Esse coração que é lá sozinho Sofre e chora com esse vazio Será que um dia vai amar de novo? Amor Amor Esfaz esse vazio em mim Te peço por favor Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu te falei que ia ser diferente, novinha O rei do bregachote, também fala de amor, bebê Mas esse coração que só toma porrada Será que um dia vai virar? Será que um dia vai virar esse jogo? Ele vai se acostumar a viver sem teu amor Quando a solidão chegar, vai lembrar o quanto amor Em vez de bater, só toma na cara Eu fico apaixonado e bebo feito louco Esse coração que ama sozinho E sofre e chora com esse vazio Será que um dia vai amar de novo? Amor Esfaz esse vazio em mim Flavinho do grave Divulgações Por favor Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Esfaz esse vazio em mim Vai passar nos seus sonhos, tá pior Mas é esse coração que só leva porrada Será que um dia vai virar esse jogo? Ele vai se acostumar a viver sem teu amor Quando a solidão chegar, vai lembrar o quanto amor Em vez de bater, só toma na cara Eu mesmo apaixonado e fico feito louco Esse coração que ama sozinho Que sofre e chora com esse vazio Será que um dia vai amar de novo? Amor Esfaz esse vazio em mim Te peço por favor Volta pra mim 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 Solta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Obrigado.